Olá, que bom ter você aqui na nossa programação. Começa agora mais um Fiscalização Pública, o programa que acompanha e divulga o trabalho dos vereadores aqui da Câmara Municipal de Itaubaté durante os seus respectivos mandatos. Nesta edição, nós estamos recebendo o vereador Moisés Luciano Pirulito, do PL. Vereador, seja bem-vindo à edição de agosto do Fiscalização Pública. Obrigado, José Valdo. É um prazer estar sempre aqui prestando conta do nosso mandato aí para a nossa população. Hoje, nesse programa, a gente vai falar basicamente sobre um assunto importante que é a questão da saúde. A gente já sabe da questão da CPI que está rolando aqui no município. O vereador é presidente dessa Comissão Parlamentar de Inquérito e agora a gente vai atualizar essas informações e tentar até aprofundar um pouco mais esse assunto. Vereador, mês importante, retomada dos trabalhos aqui no Legislativo. As oitivas já aconteceram do primeiro semestre e agora voltaram a ser ouvidas novas pessoas, funcionários, participantes de comissões e principalmente das OAS. Como está o andamento dos trabalhos? Bom, José Valdo, está bem complexo, viu? Nós entramos, finalizamos a primeira fase das investigações, que é coletando informações, documentações, fizemos algumas diligências, tinha um prazo para poder chegar toda a documentação, toda a resposta e agora estamos aí com cerca de 17 mil hoje e 600 e poucas páginas catalogadas de material para análise da CPI. É documento pra caramba. Então nós terminamos a primeira etapa das investigações, que é pegar informações da servidora, das comissões de avaliação, comissão de fiscalização, plano de trabalho, contrato, prestação de conta das OAS. Toda essa documentação, inclusive, do Hospital Agamute e da Prefeitura, documentação das OAS. Então agora já ouvimos também a metade das OAS, agora falta ouvir mais duas apenas. Então agora a gente está entrando numa nova fase das investigações, onde a gente vai fazer todo esse confronto de informações recebidas com as atualidades, com as informações atuais. Então, um plano de trabalho, como tem sido feito. Então a gente vai fazer agora um confronto das informações coletadas, dos depoimentos, das diligências, de tudo que nós pegamos e agora começa a ouvir os presidentes e diretores das duas OAS que ainda falta, que é a Chavantes e a IESP. A gente começa já a ouvir os diretores, secretário, secretário adjunto, prefeito municipal. Então agora a gente entra numa nova fase bem importante da CPI. Vereador, quando começou a CPI, imaginava-se que ela faria investigações, tem uma série de apurações a serem feitas. O senhor imaginava o volume de informações? E nesse período, vereador, até agora, o que mais chama a atenção? Qual é o ponto mais crucial, algo que vocês até não imaginavam que estava acontecendo e está na pauta de vocês? Bom, nós não imaginávamos que tinha tamanho, volume e tanto de irregularidades que nós estamos vendo até agora. Então, assim, nós começamos a fazer um trabalho sério, dedicado, debruçando, estudando. Me lembro de um final de semana que eu tirei feriado prolongado, sexta, sábado e domingo, que eu tive que me debruçar para estudar, porque na segunda-feira eu já tinha uma oitiva. Então, assim, eu passei o feriado e o final de semana estudando as respostas, o material que chegou para a gente. Eu li 1.200 e poucas páginas num final de semana, num feriado. Então, assim, exige bastante dedicação. Eu não esperava o tamanho do volume que estaria. Hoje eu acho que é uma das maiores CPI que já teve nessa casa, de volume de material, de informações, diligências, oitivas. Então, estamos caminhando a passo largo com essa CPI, porque saúde tem pressa, né? Saúde é muito delicado. Outros serviços podem ser paralisados, podem esperar um pouco, mas saúde não. Com saúde a gente não se brinca. Então, eu caí mesmo de cabeça nessa CPI, nessa comissão parlamentar de inquérito. Estou levando muito a sério, estudando, e a gente, de uma forma totalmente imparcial, né? Sem puxar margem para um lado nem para o outro. O nosso lado é o povo. Então, eu defendo o interesse da população. Até porque, Josivaldo, eu não tenho plano médico, eu não tenho plano de saúde. O que eu utilizo é o que o povo utiliza, né? Os exames, consultas, preventivos, tudo que eu, a minha casa, a minha família, a minha mãe, os meus filhos, a minha esposa, tudo que a gente usa é da rede pública. Eu não tenho convênio médico. Então, assim, eu tenho que estar acompanhando, eu tenho que estar por dentro de como está a saúde do nosso município. E por isso que eu caí de cabeça, estou me dedicando bastante, recebendo muitas denúncias, mas muitas informações. Algumas eu posso utilizar como presidente da CPI, outras não. Eu tenho que esperar ter provas, material, alguma informação para a gente poder fazer a averiguação. Então, eu tenho recebido bastante denúncia, principalmente das UPAs e do Agamute. Vereador, alguns desses contratos com essas organizações começam a partir de 2019, né? Outros até mais recentes. Só que nesse período agora, a gente passou por uma pandemia. E aqui na cidade também teve ações emergenciais, como o hospital de campanha. Essas ações emergenciais, durante o período da pandemia, também estão em processo de investigação pela CPI? Sim. Através de uma das oitivas, foi citado pelo ex-presidente do Comus, essa informação, que foi uma OS, que também, que administrou e gerenciou esse hospital de campanha desse convênio entre Estado, Prefeitura de Campos de Jordão e Prefeitura de Taubaté. E a gente quer saber, porque foi empregado um valor alto nesse hospital. Em torno disso, se eu não me engano, se não me falha a memória, em torno de 5 milhões, essa prestação de contas. E assim, logo no final de campanha, no final da Covid-19, como foi o caso também daquela empresa, a Horta, que prestava serviço de publicidade no município, no final da campanha. Então, aquilo lá foi ato de ação civil, inquérito civil e ação pública, ação civil, e deu ruim. Então, possivelmente, essa questão também tem bastante regularidade. E a gente quer saber. Então, nós já deliberamos, já saíram as intimações, as documentações, questionando e pedindo toda a documentação, da prestação de conta, do plano de trabalho, do contrato e do termo de referência. Então, a gente vai querer depressar em cima disso, porque há um forte índice de que tem coisa errada na área. E a gente precisa saber. É uma OS, está dentro do nosso escopo da CPI, e isso a gente vai levar até o final. Vereador, a comissão de inquérito instaurada aqui pela Câmara, desde o começo do ano, desde meados de fevereiro, esse processo está agora em investigação, está ouvindo novas OSs. Essa questão da paralisação do hospital, por exemplo, a Gamute, é uma coincidência? Nesse momento, a CPI acelerou essa paralisação, abriu-se os olhos de outros setores, ou foi só uma simples coincidência? O senhor acha que essa paralisação já era prevista lá no começo da CPI, quando vocês fizeram as primeiras diligências? Bom, vamos desde o início, né? A CPI deu-se início no final do ano de 2022, tá? Só que ela foi oficializada dia 7 de fevereiro, assim que voltou o recesso. Então, assim que foi lido na sessão, ela foi instaurada automaticamente com a 7 assinatura dos 7 vereadores. Então, assim, desde o final do ano passado, a gente já estava aguardando uma oportunidade. Como ela arquivou a CPI da Estapar, que nós vamos estar falando dela daqui a pouco, encerrou essa CPI, houve a possibilidade de uma nova CPI entrar na casa. E nós corremos com a assinatura, pegamos aí a assinatura dos vereadores, e começamos aí a investigar no início desse ano. Ou seja, dia 7 de fevereiro de 2023, nós demos início à CPI. E olha só, nós estamos agora, dia 31 de agosto, e olha o tamanho do volume em praticamente seis meses. Olha o tamanho do volume de documentação, quantas pessoas nós já ouvimos, quantas OES nós já averiguamos, quantas diligências nós já fizemos, fizemos até diligência noturna. Então, assim, em seis meses já aconteceu bastante coisa. E a nossa expectativa é que nesses próximos seis meses também tenha outros desdobramentos bem delicados aí. E um deles é a soma da questão de Campos de Jordão. Dentro da parte de finanças agora, vereador, que é o grande problema que envolve o Agamute, que é essa questão do repasse, a CPI instaurada em fevereiro, mas desde o final do ano passado, já se pretendendo colocar em prática aqui na cidade, de certa forma, não faltou um cuidado do Executivo para que não chegasse a esse ponto com o Agamute? Porque seria mais um problema dentro dessa CPI, ou seja, uma bola de neve ainda maior, para o Executivo? Sim, José Valdo, olha só. Desde o final do ano passado, começou a crise. Essa crise de falta de pagamento, pagando uma parte, deixando outra para o próximo mês, começou esses atrasos nos pagamentos no final do ano de 2022. Levando em consideração que o prefeito resolveu pagar licença-prêmio, férias, comprou a escola do Saad, comprou a DPM, fez um monte de coisa nesses primeiros dois anos. Eu acho que ele não se programou e não se preparou para esses dois últimos anos, que seria difícil. Então, assim, nós estamos numa situação bem complicada, bem complexa. E se não tomar cuidado agora, nesse período muito crucial, se não tomar cuidado, nós vamos acabar perdendo o hospital. Não adianta a gente buscar recursos do governo federal, que vai dar uma aliviada. Não adianta do governo do Estado, que vai apenas aliviar um pouco as contas. Mas a conta de caso, dever de caso, nós temos que fazer. A culpa não é só por causa do hospital do Agamute, da SPDM, porque ela é uma das OES que presta serviço. Se fosse, se colasse essa desculpa que o prefeito dá, as UPAs iam estar em dia, iam estar tudo certo. E não está. Então, as UPAs, a UPA Achavantes, que administra a Santa Helena e a Samarino, a IESP, que administra o PS Central e a UPA CECAP, a SPDM, que administra o Agamute. Então, assim, era para lá. Alguma coisa está funcionando, alguma coisa está em ordem, mas não está tudo. Tudo atrasado. Os laboratórios deixando de fazer exames aqui no município de Taubaté, porque não estão recebendo já faz tempo. Os fornecedores dessas OES já estão ameaçando de não vender mais produtos, medicamentos, insumos, por falta de pagamento. Então, assim, já está se formando um colapso. O prefeito tem que fazer alguma coisa. E a gente está alertando desde o ano passado. Olha, cuidado. Olha, vamos economizar. Por que fazer uma cozinha, por exemplo, lá no Saad? Por que fazer uma cozinha com mais de 3 milhões de investimento? Porque o fogão, as peças são de ouro? Então, eu sempre fazendo vídeo, fazendo denúncia, mostrando, apontando que, olha, isso não está legal, isso não vai dar certo. A gente sempre alertando, fazendo indicação, fazendo requerimento, apontando os erros. E nada. Olha, na frente, no quarteirão ali do Ideza. Tudo de primeira, asfalto novo, iluminação nova, sinalização, tudo novo. Fez até guias e sargentas, calçada. Fez tudo. Ou seja, ele aplicou, ele usou o investimento ali, uma boa parte do investimento ali. Então, assim, não era falta de investimento na época. Se fosse gestão de verdade, se fizesse uma gestão comprometida com a cidade, ele ia diluindo. De vez de concentrar tudo numa área só, de vez de comprar escola, de vez de comprar a DPM, de vez de fazer isso, fazer aquilo, poxa, deixou priorizar a saúde. E outra, para mim, é uma desculpa esfarrapada, essa questão de jogar para outra gestão. Sabe por quê? Ele teve praticamente três anos para identificar isso. Só agora perceberam isso? Só agora que perceberam que é uma conta muito excessiva? Só agora perceberam que o repasse do Estado é pequeno? Só agora que perceberam que o repasse da União é pequeno? Não cola. Ele teve três anos para ver. Era para esse discurso? Ia colar se fosse lá no início do mandato. Olha, precisamos rever essa questão da municipalização do Agamute. O município paga bastante e tem poucas vagas. Precisava ter feito esse discurso lá atrás. Não agora. Agora que está estourando tudo, está endividado, a prefeitura atrasando aí pagamentos de fornecedores, sabe? Tendo que demitir vários funcionários da Eco Taubaté, questão de limpeza, tendo que fazer aditivo de contrato. Se fosse assim também, por que fez aditivo de contrato da ABC Transportes? Aumentou o contrato. Por que aumentou o aditivo de contrato também da Eco Taubaté? Teve outros aditamentos de contrato aí. Por quê? Criou vários cargos, criou secretarias, mais administrativo. Assim, essa reforma administrativa foi um grande erro na gestão dele. Um grande erro. Que custou muito caro isso para a cidade. Para a gente ilustrar melhor essa pauta, a assessoria do gabinete do vereador Moisés, Luciano Pirulito, preparou um vídeo. A gente vai assistir. Depois a gente volta a comentar mais sobre a questão da saúde aqui em Taubaté. A gente vai assistir. A gente acompanha esse vídeo aí, preparado e produzido pelo gabinete do vereador. Ainda dentro da área da saúde, há outros requerimentos questionando o executivo. Por exemplo, sobre os pacientes, as pacientes que têm endometriose. E também, vereador, a empresa Científica Lab, que é uma prestadora de serviços, é um fornecedores. Também há requerimentos questionando isso na área da saúde. De certa forma, também está ligado à questão da CPI, né? Sim, José Valdo. Antes de a gente entrar nesses dois assuntos, eu gostaria só de concluir o assunto da CPI. Nós identificamos que as comissões que eram para ser avaliadoras das OES, tanto a fiscalização, comissão de fiscalização, ninguém sabia ao certo o que estava fazendo. Eles ficaram sabendo pelo diário oficial que foram nomeadas. Então, assim, é um descaso muito grande com aquilo que é tão importante. Por exemplo, se a comissão de avaliação e fiscalização tivesse feito, identificado essas coisas lá no início, da prestação de contas, identificamos aí, por exemplo, nomearam uma arquiteta, engenheiro, sabe, com salários altíssimos. Poxa, será que tivesse uma comissão, não tinha identificado isso? Um motoboy que ganhou cerca de 60 mil reais dentro de um mês. Um motoboy que ganhou 60 mil reais em um mês. Quantas viagens esse cara teve que fazer e para onde foi tantas viagens assim? Se tivesse uma comissão de avaliação e fiscalização, essas coisas não teriam passado batido. E chegado ao pé que está hoje, de calamidade financeira, não tem recurso para pagar ninguém. E com pessoas qualificadas, né? Então, nós descobrimos isso na CPI. Isso foi muito preocupante, sabe? Nomear pessoas e não explicar para as pessoas, ó, seu trabalho, sua função é isso, isso, isso. Você vai ter que fazer isso. Vocês vão ter que fazer fiscalizações nas OES, nas UPAs. Então, fosse determinado por uma comissão, desse autonomia para ela fazer a ata, para ela fazer a documentação. Foi feito nada. Não tem relatório, não teve ata, não teve fiscalizações. Olha o pé que está. Isso não era o vereador que tinha que fazer. Era a comissão que gere o contrato, que tem essa comissão para fiscalizar, validar relatórios, assinar. Não foi feito nada disso, José Valdo. Então, isso é muito preocupante. Foi errado desde o início. Nós queremos, da CPI, descobrir de quem foi a brilhante ideia de desmanchar aquele serviço que era feito antes no município, de prestação de serviço das empresas, para a qualificação das OES. Nós queremos descobrir quem, de quem foi essa brilhante ideia das OES. Bom, agora a gente pode partir para o próximo assunto, que é a endometriose, endometriose e... E o Científica Lab, que é o computador de serviço. Nós já demos um pincelado sobre isso. Mas o que me chamou atenção foi o áudio dessa mulher que me mandou uma mensagem, que ela está sangrando há vários meses e ela mandou um áudio chorando. Aquele áudio me travou um nó na garganta. Eu senti a dor que essa mulher estava me passando no áudio. Falando, pelo amor de Deus, já remarcaram duas vezes uma minha cirurgia e agora cancelaram. Não tem data prevista para voltar, para fazer. O que eu faço, vereador? Será que eu vou ter que ir para outro município? Olha o desespero da mulher. Será que eu vou ter que ir para outro município para tentar conseguir essa cirurgia? Porque aqui eu não consigo. Então, assim, é preocupante. E eu sempre falo em provérbios lá que quando o justo governa, o povo se alegra. Agora, quando o ímpio, quando o injusto governa, o povo geme. E eu estou percebendo o gemido dessa população. Isso trava um nó na garganta, gente. Porque é muito difícil. Seria demagogia da minha parte se eu tivesse plano médico e eu subisse lá para falar de saúde? Seria demagogia da minha parte se meus filhos estudassem todos em escolas particulares e eu subisse na tribuna para falar de educação? Seria demagogia da minha parte, mas não é. A gente utiliza o mesmo serviço que a população utiliza. Isso dói, isso dói muito na gente. Isso é um caso muito preocupante e a gente já fez alguns requerimentos cobrando uma providência do prefeito municipal. que se for preciso, prefeito, faça um decreto remanejando recursos. Se for preciso, manda um projeto de suplementação de crédito aqui, de recursos aqui para a Câmara. A Câmara eu tenho certeza que vai aprovar porque é questão de saúde. A população está morrendo, está sofrendo sem consultas, sem exames, sem cirurgias. Não existe isso. Na história, eu estou abatendo. Nunca passamos por um momento tão difícil desse. Então, nossa, eu teria vergonha. Eu teria muito vergonha de sair na rua se eu fosse o gestor dessa cidade e a população estivesse sofrendo do jeito que está. Nossa, me trava um nó na garganta. É muito difícil lidar com a política por conta dessas coisas. É muita vaidade, é muito ego e eu tenho raiva disso. Porque eu nasci do povo, eu vim do povo, eu quero defender o povo, mas é tão difícil. A gente se esbarra em muitas partes burocráticas, muita coisa que... Bom, deixa para lá. Vamos lá. Vamos seguir adiante. É, vereador, a gente sabe que é um assunto do momento, ele é polêmico e também leva bastante tempo. Infelizmente, o nosso tempo é curto. Para a gente trazer a nossa última pauta e encerrar o programa de hoje, tem um vídeo que o gabinete do vereador preparou para falar sobre a estapar e possíveis ilegalidades praticadas na fiscalização da Zona Azul. A gente vai assistir esse vídeo. Na sequência, o vereador comenta mais sobre esse assunto. Fala, Moisés. Beleza, irmão? Bom dia. Estou mandando para você mais uma vez, cara. Mais uma vez, essa guerra com a empresa Estarparta. Isso aqui são multas na porta da minha casa, onde o meu carro, se eu parar um minuto, dois minutos, dez minutos, se estiver passando a gente, eu sou multado, cara. Então, está complicado. A gente não poder parar o carro na porta de casa, que é multado. O carro tinha isenção, foi retirado sem nenhum tipo de comunicação e está aí. A empresa, ela presta um serviço péssimo, atendentes mal educados, mal preparados. Uma empresa que ela não disponibiliza, se você for pagar, ela não disponibiliza troco para você, forçando você a utilizar o aplicativo. Então, a gente tem que dar uma solução para esses problemas aí, Moisés. Precisamos questionar a empresa sobre isso daí, cara. Obrigado, viu? Olha, como que funciona hoje essa empresa, Estapark, no município de Taubaté? Eles usam alguns agentes deles, né, que vão até o carro e verificam se o cara passou daquela tolerância mínima e tira foto da placa do carro, e solta um ticket de aviso de atuação, de regularização, põe no parabrisa do carro e some. Quando você pega aquele documento, aquela notificação, que é essa uma que vocês viram no vídeo, você tem 15 minutos, né, a partir do que foi deixado no parabrisa, você tem 15 minutos para você achar um agente e por uma taxinha mínima do horário que você estava, você consegue regularizar. Só que eles deixam e somem, dá a impressão que eles jogam uma fumaça igual ninjas, e desaparece. A pessoa não consegue achar esses caras da Estapark. Aí, ou seja, isso vira uma notificação, você é obrigado a ter um gasto de 20 reais para você regularizar. Agora, eu te pergunto, se você passa alguém e arranca aquele papelzinho do parabrisa e joga fora a massa, põe no bolso e vai embora, você vai ficar sabendo que você foi autuado? Não. Sabe o que vai acontecer? Isso vai virar uma autuação de multa para você pagar. Só que, pelo Código de Trânsito Brasileiro, que eu estou com o requerimento que eu fiz aqui, e de acordo com o artigo 181, que fala sobre essa parte da regularização do estacionamento, eles falam que a única pessoa que pode multar, que pode fazer essa foto, que pode autuar você, é o agente de trânsito. E olha que lá no artigo 280, no inciso segundo do Código de Trânsito Brasileiro, ô Josemar, somente o agente municipal de trânsito concursado possui atribuição legal para lavrar os autos. E desde que seja constatada, em fragrante, o cometimento da infração, devendo cessar a referida fiscalização ilegal. Ilegal. Isso que a Estapar está fazendo comigo, com vocês, vocês se estacionam no trânsito, lá no centro, e tomam essa notificação, isso é ilegal o que eles fazem. Eles já estão te cerceando. Você vai ter que ter um desembolso ali, um investimento. E se você não fizer isso, isso vai se agravando. É R$ 20,00. E se você não pagar, dentro daquelas 24 horas, aquela notificação, isso vai para a Secretaria de Mobilidade Urbana, de Trânsito, e um agente vai lá e lavra em cima daquela foto que um prestador de serviço fez. E isso é contra o Código de Trânsito Brasileiro, porque ele fala que somente um agente de trânsito pode ir lá, tirar foto e registrar e fazer esse auto de infração. Então, você que está pagando, tendo esse gasto, é ilegal. E eu levantei essa bandeira, e todos vocês que receberam essa multa, podem procurar o nosso gabinete, que nós vamos dar todo o suporte jurídico para vocês, para poder quebrar e recorrer, e a gente vai tentar levantar essa bandeira para tirar essa empresa de Taubaté, porque ela está de forma irregular. Vereador, muito obrigado pelas pautas, parabéns pelo trabalho na CPI, nos demais assuntos aqui da cidade, e espero encontrá-lo novamente num próximo programa e aqui na TV Câmara. Com certeza. Muito obrigado, Josivaldo. Deus abençoe a todos vocês. Não esqueça de seguir nossas redes sociais aí, tá bom? Sendo assim, a gente encerra mais um Fiscalização Pública. Hoje nós conversamos com o vereador Moisés Luciano Pirulito, do PL. Você pode rever este e outros programas nas nossas plataformas digitais e no nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção, e eu te espero no próximo Fiscalização. TV Câmara Taubaté, a primeira TV legislativa do Vale. Tchau, tchau.